A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que roubava, furtava e clonava caminhões no Estado. A Operação Truck cumpriu ordens de prisão e mandados de busca e apreensão em diversos municípios. As investigações começaram em maio do ano passado. 14 pessoas foram presas nesta quarta-feira, entre elas, dois líderes da quadrilha. O proprietário dessa oficina especializada em canoas foi preso hoje pela manhã. No local, que ainda está sob inspeção, a polícia já encontrou dois caminhões e uma caminhonete com irregularidades, como chassi adulterado e placas que não correspondem ao veículo. Também foram encontrados cinco blocos de motor com numeração suprimida e material para fazer a adulteração de chassi. A quadrilha agia em vários pontos do Estado. Segundo a polícia, o dono da oficina é o principal receptador em canoas. A organização criminosa chegava a roubar 20 caminhões por mês. Os roubos eram feitos sob encomenda. Esses intermediários ou atravessadores solicitavam aos puxadores, os ladrões, aqueles que efetivam o furto ou o roubo, para eles irem atrás daqueles modelos. Efetivavam, localizavam, geralmente em pós de gasolina ou restaurantes utilizados pelos caminhoneiros, faziam a subtração, a partir de levavam para bretes, que a gente chama de bretes, onde os caminhões ou lá eram clonados ou desmanchados e depois disso encaminhados aos receptadores. Na operação de hoje foram expedidos 43 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão e 20 de prisão. Na parte da manhã, 14 pessoas foram presas. Elas vão responder por roubo, furto, formação de quadrilha, receptação e adulteração de identificação de veículo.